O Willis Semedo apontou um dos golos na vitória de 5-3 do Grenoble sobre o Toulouse em jogo da segunda jornada Ligue 2, segunda liga francesa de futebol. O médio nascido em Paris, França, filho de Pascual Verdianos, contribuiu com o seu golo aos 42 minutos de jogo, fazendo o 4-1 para sua equipa. Ainda contribuiu com uma assistência para o 5-2 aos 69 minutos. O Willis Semedo chegou ao Grenoble no verão de 2019, vindo do Paulyassi. Antes do Paulyassi, jogou na primeira liga do chip por Alki Oroclini, marcando 5 golos em 20 aparições. Em janeiro de 2018, foi transferido para o Charleroi da primeira liga da Bélgica. No verão do mesmo ano, foi emprestado pelo Charleroi ao QSV Rosalier da segunda liga bélgica. E aí É É Obrigado.